Papapá no popô, oi papapá no popô, papapá no popô, oi papapá no popô Eu boto a mulher, falou, Minas Gerais é nóis porra Tchau minha loja Trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Vamo na vinheta, vamo na vinheta, vamo na vinheta Vamo na vinheta, trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Ela é nócraco, ela é nócraco, ela é nócraca, ela é nócraca, a buceta de bicho De bicho, de bicho, da lä sn mentionaufir, a la sn mentionaufir É nócraca, a buceta, te bicho, de bicho, de bicho, de bicho, da lä sn episode 4 Toma da nada, toma da nada, punching 4 사진 quatro 사진 4 사진 4 사진 4 Sn Sami Tá com fogo, tá com fogo, tá com fogo na xereca Já vira cabeça, puta, ela sente e se revela Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai fuder aqui pra trompa Senta por cedo, que cano por cima Olha no avião, ela quer caô Vai, joga a xereca por cima No meu pau com todo vapor Vai, joga a xereca por cima No meu pau com todo vapor Vai, joga a xereca pra baixo No meu pau com todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica ela tá só pode Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Mas eu taquei tensão de faca No coro da piranha Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta. Para no chão e fica, tá? Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Só cura pra gostosa. Joga bozenta pra cima e pra baixo na vinhaça, o barato joga pra alto. Joga a fuzida pra cima e pra baixo da vinheta, parado e joga pro alto Bate a fuzeta no saco Vavapo, vavapo, vava, pata pus cê tá no saco É o Gear Mark- Pega a visão hein! Olha ele aí hein.. Só Gear Mark que matem na favela Não eu não era pra ver ela Sim Eu mordo a mulher, falou Milas Gerais é nóis, porra Tchau, velas Obrigado.